Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branagh foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Então, José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O meu Senhor, dá-me mais gratidão, Por tudo que tu fizeste por mim, Por tua graça no meu coração, Que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, Mais consagrado, ó paz, meu Senhor, Mais humilhado e cheio de amor, Faz bem mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração, A santidade, a paz e a fé, Gozo celeste, consolação, E liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, Mais consagrado, ó paz, meu Senhor, Mais humilhado e cheio de amor, Faz bem mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Jesus, tu fizeste por mim, O que ninguém poderia fazer, Na cruz pregado, vendeste assim, Sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, Mais consagrado, ó paz, meu Senhor, Mais humilhado e cheio de amor, Faz bem mais grato a ti, mais grato a ti. Ouvintes amados, a Bíblia Sagrada fala sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Se formos analisar a felicidade dos justos, Todo mundo gostaria desta felicidade. Se formos analisar o castigo dos ímpios, Homem algum, mulher alguma na terra, quer o castigo dos ímpios. Mas o que acontece, é que os homens, no sentido geral, querem viver a vida de ímpios e terem a felicidade dos justos. Querem viver a vida de ímpios e não querem receber o castigo dos ímpios. Como posso eu viver como ímpio e esperar a felicidade dos justos? Como posso eu, sendo infiel a Deus, esperar aquilo que aquele que é fiel vai receber? Amados, vamos atentar para o que o Espírito está dizendo às igrejas nesses dias. Deixemos todo o embaraço e olhamos para a frente, para o alvo que é Cristo. Não vos embareceis com os pensamentos humanos, mas antes, olhai no espelho de Deus, Para verdes se de fato sois justos ou se sois ímpios. Justo é aquele que é fiel a Deus. Ímpio é aquele que é infiel a Deus, portanto comete impiedade. O justo pratica a piedade. A piedade é temor de Deus. Enquanto que a impiedade leva o homem a perder o temor de Deus. Já perguntamos e vamos mais uma vez perguntar. Como pode, mulher, você viver completamente contrário às Escrituras e esperar os céus, esperar a recompensa das santas mulheres? Como pode, homem, você viver como os ímpios, e esperar receber o mesmo salário dos justos, dos santos? A Bíblia é a única regra de fé para o verdadeiro Filho de Deus. É a palavra de Deus, não interpretada por um gênio intelectual, mas sim revelada pelo Espírito Santo. A letra sem o Espírito mata, mas a letra com o Espírito vivifica. O Espírito vivifica a palavra de Deus no coração do justo, enquanto que a letra simplesmente é torcida e interpretada pelo ímpio. Não há maior impiedade no mundo do que interpretar as Escrituras segundo a mente humana. Foi interpretando a palavra de Deus segundo a mente natural que os religiosos rejeitaram Deus. Rejeitaram o Emmanuel prometido na Bíblia que eles tinham estudado de nascença. Foi justamente isto que levou-os à perdição, a crucificarem o Filho de Deus, a rejeitarem o Deus por quem eles matavam. Sim, amados, vamos repetir, é tempo de olhar no espelho de Deus e vermos em que classe de pessoas nós nos encontramos. Entre os ímpios ou entre os justos? Os ímpios, analisados de uma forma religiosa, formal, dogmática, são aqueles que matam, que roubam, que se pervertem socialmente falando. Mas diante de Deus não é assim. De maneira alguma, você jamais poderia julgar que aquele mancebo de qualidade seria separado de Deus eternamente. Você jamais poderia pensar que aquele mancebo de qualidade é o mesmo rico que encheu o seu celeiro e disse, regala-te, ó alma. Aquele homem nunca havia matado, nunca havia roubado, nunca havia prostituído, mas no entanto estava separado de Deus. Que tal, se você souber que aquele mesmo mancebo de qualidade é o rico, cuja comida, cujas migalhas que caíam de sua mesa foram comidas por Lázaro que foi para o seio de Abraão. Se você souber que uma pecadora está no céu, como Maria Madalena, que havia prostituído, se você encontrar depois nas escrituras que um ladrão salteador está no paraíso, e no entanto, um homem de vida moralista está no inferno. O que é que você vai entender e receber disso? Você nunca vai se descansar na sua religiosidade, nunca vai se descansar na sua moralidade própria, nunca vai se descansar em suas próprias qualidades. O profeta desta era disse, e é um fato real, que a força máxima de uma corrente está em seu elo mais fraco. Se você tem uma corrente de elos fortes, de boas qualidades, mas tem um elo ali, de arame, ela vai rebentar justamente ali. Você precisa pensar nisso, e que este programa não está no seu receptor para lhe pedir dinheiro, para angariar simpatia, personalismo, mas sim para salvar a tua alma, ouvinte. Para lhe despertar do sono, e gritar, desperta-te, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós temos nas escrituras, na Bíblia Sagrada, segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 18, em diante, sobre o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se a juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando-lhe isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará a luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos repetir esta referência? Segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 18, ao versículo 21. Destaquemos o versículo 19. Então José, seu marido, como era justo. Como era justo. Fique-se nisto. José era um justo. Deus pôr-lhe tomar a sua mulher, antes que ele, José, a conhecesse. Por quê? Quando José estava tentando deixá-la secretamente, característica de um justo, para não infamá-la, para não difamá-la, para não maldizer contra ela, contraste com a vida de muitos que se dizem eleitos, que vivem de casa em casa, de cidade em cidade, infamando e difamando, muitos que se taxam de cristãos e que dizem estar no arrebatamento, que dizem estar se preparando para o arrebatamento, que contraste com a vida de um justo. Isto é falta de piedade. José tinha o seu coração cheio de piedade e tentou deixar a sua mulher, porque ele a encontrou gestante, grávida. Então ele, como era justo, não queria infamar, difamá-la, tentou deixá-la secretamente. Oh, mas que passo nobre diante de Deus, é o passo de um justo. Ele tinha razão, ele devia deixar aquela mulher, ele não devia recebê-la. Como Adão não devia receber a Eva depois de pervertida, José não devia também receber Maria, mas acontece que o que estava no ventre de Eva era a semente da serpente, mas o que estava no ventre de Maria era a semente de Deus, a semente que esmagaria a serpente, a cabeça da serpente. Nota como isto é bom, como isto nos adverte nesse instante, e por serem injustos, ímpios, eles rejeitaram o Filho de Deus em sua denominação, em suas sinagogas, em suas igrejas. E a mulher é um tipo da igreja, mas José não rejeitou a Maria. José não rejeitou aquela igreja que estava com a revelação, que estava com a semente revelada, que estava com o Filho de Deus dentro de si, em seu ventre, porque do seu ventre correria águas, rios de águas vivas. O Espírito Santo estava dentro dela e ele não podia rejeitá-la. O que um justo deve rejeitar é isto que está cheio de dogmas, de credos, de comércio, de semente de caim, de cultos diabólicos, de cultos caimitas, de sepulcros caiados, de raças de víboras. O justo deve fugir dela. O anjo de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, dá um conselho para o povo de Deus. Sai dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados e para que não encorras em suas fragas. este é o conselho de Deus. O justo não deixa aquela que tem o Espírito Santo. Então, por ser justo, Deus revelou a José em sonho e não deixou que José tomasse um passo tão precipitado. Oh, como Deus me amou também, como Deus te amou nesses dias, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, como Deus te amou, individualmente falando, Deus te amou, Deus me amou. Eu não rejeitei a mensagem do Espírito Santo, como José estava intentando deixar a Maria, mas por ser justo, Deus o revelou. Se você é um justo, se você tem piedade no seu coração, você também não vai rejeitar a mensagem da revelação do Espírito Santo nesta era. Você não vai rejeitar a obra de Deus neste dia em que estamos vivendo como estão fazendo os injustos, preferindo a barabás, preferindo o quê? O credo, o homicida, que mata, que rouba, que tira o Espírito Santo, preferindo aquele que abre as portas para o mundo, para a moda indecente, contrária às Escrituras, preferindo ver suas filhas aí desfilando nas ruas, se exibindo e sendo alvo de adultério, preferindo ver seus filhos mergulhados mergulhados no mundo científico do diabo, do que receberem a Deus, do que receberem a mensagem da manjedoura, do que receberem a obra do Espírito Santo. Oh, mas vocês, filhos de Deus, rejubilem-se no Espírito, cantem como Maria cantou, o cântico da vitória, Deus atentou para a minha baixeza, Deus atentou para a sua baixeza, os sacerdotes, os fariseus, os grandes, os principais perguntaram, veja, veja se tem alguém, algum príncipe lá com ele, veja se tem alguém entendido lá com ele, veja se tem algum doutor da lei lá com ele, eles não sabiam que lá está o príncipe da paz, não é assim que eles perguntam hoje, vejam as pessoas que aceitam esta mensagem, vejam as pessoas que estão seguindo este profeta, eles não veem os frutos destas pessoas, eles não olham a transformação das mulheres, eles não observam o fruto do Espírito Santo em suas vidas, eles olham a classe social, porque estão presos nestas coisas, o tesouro deles está na terra, por isso os seus corações também estão na terra, estão os seus tesouros, mas José era justo, oh, mas saber simplesmente que José era justo e foi salvo de um passe tão precipitado, rejeitar Deus na sua mulher, não é o bastante, é uma coisa de importante, é fundamental até, por ser justo não rejeitou, foi avisado por Deus, agora o importante é saber se você pode conhecer a obra de Deus neste século, não conheceram no dia de Lutero, não conheceram no dia de Wesley, não conheceram no dia do próprio Jesus, no dia de Paulo, de Martim, de Irineu, de Columbo, vão conhecer neste dia em que estamos vivendo, não conheceram no dia de Noé, mas Noé era justo, e você deve saber disto, que quando Deus ia acabar com a terra, ele tirou de lá o justo, quando ele ia queimar Sodoma e Gomorra, ele tirou primeiro de lá o justo, e quando ele vai jogar fogo nesta terra, oh terra, você está reservada como tesouro para o fogo, e seus elementos se disparão dentro em breve, assim diz o Senhor em 2 Pedro capítulo 3, mas antes disto, o justo será tirado, o justo que não rejeitou a mensagem de Deus, não rejeitou a revelação divina, não rejeitou a revelação do Espírito Santo, não é aquele que vive buscando a revelação só para uma cura divina, mas aquele que busca a revelação do que Deus está fazendo neste dia, eu peço neste instante ao nosso Deus que salvou José, de um passo tão precipitado, de rejeitar o Filho de Deus dentro de sua mulher, eu peço ao Deus que salvou o justo Noé, salvou a Ló, eu peço ao Deus de Abraão, ao Deus de Alias, que neste instante faça o seu Espírito, testificar dentro de todos os corações, eleitos de que eles estão ouvindo a mensagem do arrebatamento, da preparação da noiva do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ó Deus, cure e abençoa todos que te pedem e rodam através deste programa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor. Digno de glória, glória, glória e honra, glória e honra, glória e honra, glória e poder. Porque Tu criaste, sim, todas as coisas, Todas as coisas, Senhor. Por Tua vontade, foram criadas, Tu és digno, Senhor. Senhor, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor. Digno de glória, glória e honra, Tu és digno, Tu és digno, Feliz a servida A Jesus meu Senhor Na vida outro bem Maior não terei E em tudo a seguir No por onde ele for Comigo a canção levarei Melhor para mim É servir a Jesus Embora sofrer e chorar Pois nas lágrimas sempre Obrigado por assistir